Por que componentes de Cannabis têm sido cada vez mais usados em carros? Imagem Erdogan, Reservag, WWPIX, Universal, Imagem, Grupo e Jatimagem. Esta é a versão online da edição desta quarta-feira, dia 23, do mês 11, da Neolete e Carros do Futuro. Quer receber esses e outros boletins do Silma Hill? Inscreva-se agora, acidente UOL, ainda podem receber 11 Neoletes exclusivas. Quando falamos em Cannabis, a associação mais comum diz respeito à maponha. Mas um outro componente de mesma origem tem sido cada vez mais utilizado pela indústria automotiva, o canhá-amor. Em 1941, o próprio Air Force criou um protótipo que se destacava pelo uso do material do combustível. Enquanto o carro seria, ela foi feita com uma mistura de soja e outros elementos, sendo 10 porções de fibra natural de canhá-amor. Em plena Segunda Guerra Mundial, a ideia de um carro do tipo foi impulsionado pela necessidade de se escapar do racionamento de materiais como Aço e o petróleo, além de investir uma fonte renovável de material, uma vantagem que se soma à facilidade e ao rendimento do plantio. A legislação anti-drogas e o preconceito inviabilizaram qualquer iniciativa. Além do governo norte-americano, grupos conservadores também agiram para eliminar qualquer substância que fosse oriunda de variedades de maconha. E isto é um erro, dado que o canhá-amor é extraído de variantes com pouquíssimo THC, tetra-hidrocanabidol. A substância psicoativa da maconha convencional. Há uma indiferença enorme da dozinha de THC do canhá-amor. Comprado a maconha, o material tem no máximo 0,4% de THC, contra mais de 20 ou 30% das variantes mais fortes da época. Eva, que era bem menos potente até uma ou duas décadas atrás. Ainda que ambos sejam mais do que parentes, uma vez que são oriunda da mesma planta, restrição suficiente para o canhá-amor não ser considerado uma droga psicoativa. Um grupo de ativistas adaptou uma antiga perua Mercedes-Benz movido a diesel e trocou o combustível por óleo de canábis. A equipe de Arpacar viu outra saída para o material e afirma as emissões associadas ao uso de combustíveis de maconha são bem menos tóxicos do que o combustível fósseis. A maconha ajuda a remediar o aquecimento por absorver o CO2 do ar enquanto a planta está crescendo. Diz Gaysson Siegler, um dos criadores do Crep Car, do manifesto do projeto, o ativista começaram a rodar com o carro do ano 2000. O lobby da indústria de combustíveis e de materiais convencionais atrapalharam a adução do óleo e também da fibra de canábis. Evidências sugerem que a proibição foi jogada em cima de nós por um grupo industrial que estava disposto a adotar os mercados emergentes de combustíveis e de fibra, reforça Kelly Osjurvi, parceiro do Singler, Henry Ford, e teria curtido a ideia. A liberação do plantio industrial do derivado da canábis é vacante até em países que proíbe o uso da erva propriamente dita. Graças à distensão científica, governos permitem que o cânibus seja utilizado em mil e uma aplicações. O relaxamento do plantio de maconha também é responsável por possibilitar o uso mais macio do exercício do componente da indústria automotiva. Embora a indústria de larga escala ainda esteja engatinhando do uso de cânibus, protótipo mais recente mostraram que um carro com carroceria inteiramente feita do material é possível. Esse é o caso de cana esportivo criado por um ex-genheiro da Derbrusse de Etzeunzen, feito sobre uma base do Mazda Miata, famoso esportivo conversivo conhecido pela sua boa dirigibilidade e baixo peso. O cana deixa claro em sua origem da canábis a ter o nome. Embora o modelo de Renner Sportcar tenha sido apresentado em 2016, o fabricante não tem dado mais notícias e o próprio site deles está fora do ar. Em entrevista publicada ao site Auto Evolution de Etzeun, afirma que o carro estava cerca de 7 anos à frente do seu tempo. Então o foco agora é fazer versões avançadas de tecer de cânibus para fabricar ação do fabricante de veículos elétricos para ajudá-los a aliviar o piso e a pegada de carbono deles. Até 10 vezes mais forte do que o aço, a coroceria foi composta por 65% da fibra da planta, o que o ajuda a ter um peso baixo e de quebra maior resistência a impacto e outros danos. Já pensou ter um carro que fosse mais resistente a impacto do dia a dia? E o melhor, está perfeitamente adequado às exigências ambientais, pois o cultivo da canábis é verde e anula as emissões do próprio plantio. Estamos falando de carros ainda mais ecológicos do que qualquer elétrico. É justamente esta busca de materiais amigáveis do meio ambiente que está acelerando a adução de cânimo. A BMW utiliza o material dos painéis de porta do I3, o primeiro carro elétrico a ser vendido no Brasil, uma aplicação que permite cortar 10% do piso em relação aos materiais convencionais. A iniciativa está próxima a completar 10 anos. O objetivo da marca Egevane é acelerar o processo de uso de fibras naturais, pois elas ajudam no objetivo futuro de reciclagem. É um máximo atual de implementar um ciclo de vida mais ecológico para seus carros. Não foi por acaso que eles compraram uma parte da empresa suíça B.Comp, companhia especializada na fabricação de materiais naturais. Outros fabricantes enxergam vantagem no campo do desenvolvimento. A Porsche é um deles. O fabricante alemão usa o material de carroceria de 718 Cayman GT4 Group Sport, modelo de corrida que demonstra a vantagem do cânimo sobre a fibra de cabono e fibra de vidro, sendo uma delas o preço. Somado a eles, o cânimo também promete melhor isolamento ao calor e barulho, vantagem muito bem suas vindas e carros de corrida que costumam ser insuportáveis por dentro. Ao contrário dos materiais citados, o cânimo utilizado caiba tem menor resistência ao clima. O Alcaros procurou tanto a BMW quanto o Porsche, mas elas informaram que não tem especialista à disposição e não poderiam ajudar até o fechamento da pauta. A pergunta é, será que o cânimo vai entrar de vez em indústria automotiva internacional e posteriormente brasileira? Depende do preço e do que o fabricante procura. O cânimo tem inúmeras vantagens, entre eles a resistência, leveza, sustentabilidade e reciclabilidade. Mas o custo é elevado. Matérias-primas que dependem do petróleo podem ser mais baratas por um longo tempo. Basta que o preço do barril não estore. Nem tudo é perfeito, seja como for, em aplicações pontuais a onda pode bater cada vez mais forte. Lembrando que o preço do barril não é perfeito, seja como for, em aplicações pontuais a onda pode bateria.